E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Unity, pessoal! E como vocês estão vendo, eu estou com a roupa de Edward Kenway, o pirata de Assassin's Creed Black Flag E eu vou ensinar vocês agora a liberar essa roupa, e é muito fácil Eu pensei que era um bom complexo, mas não é não, é muito tranquilo, beleza? Estou aqui na frente do Café Théâtre, que é a propriedade que a gente pode comprar no jogo Vocês viram que eu tenho todo um sotaque francês pra falar, né? É aqui ó, o Café Théâtre, ele fica em cima do esgoto dos assassinos, certo? Eu vou colocar aqui a marcaçãozinha exata pra vocês, ó O esgoto dos assassinos, se não me engano, ele está aqui, ó Aqui nesse Azinho aqui, Conselho dos Assassinos E aqui em cima é o café Só você vir aqui e comprar essa... Aliás, comprar não, só pra você chegar, acho que a propriedade já fica a sua já, tá ligado? Aí você... eu não sei se você tem que comprar, talvez você tenha que comprar, eu não lembro Mas eu acho que eu não comprei não, porque eu não lembro de ter pago nada não É só vir aqui na portinha, vai ter uma missão, tá? E você vai conversar com uma das donas do café Eita, olha que festa, moleque, aí sim, hein? E assim que você comprar, só de você vir aqui na... Se não me engano, você tem que vir na salinha aqui de melhorias, tá ligado? E fazer uma melhoria, né? Você vai vir aqui nessa sala de melhorias, no estúdio do intendente, né? Vai vir aqui na mesa, ó, vai fazer aqui, ó, renovar, né? E aí eu acho que você... se não me engano, você tem que comprar o exterior Eu acredito, eu não sei se tem que chegar a tudo isso, não lembro Mas eu fiz isso, eu fiz isso e liberou Então compra piso térreo, salão e exterior, que é bem baratinho O exterior custa mil, é o mais caro, mil florenses, né? E fiorense, sei lá como é que fala essa bodega E aí você vai vir nesse baú aqui fora, tá? Chegando nesse baú, você vai utilizar ele E aí ele vai te mandar sincronizar a sua conta com o Uplay, tá? Então você precisa ter uma conexão com a internet Utilizando essa bagaça aqui, aí você vai criar uma conta e já vai liberar a roupa Pra equipar a roupa, você pausa, vem personalização do personagem Conjunto de equipamentos Equipamento Trajes, tá? E tá aqui, ó, traje do assassino Edward Kenway Beleza, galera? Muito maneiro o traje aí, né? O traje já era muito louco Agora nessa geração, então, remasterizado, ele está ainda melhor Eu ainda vou descobrir aqui como é que faz os outros trajes Mas eu vou sempre trazendo videozinhos Aí eu jogue Assassin's Creed Unity Companion Initiates Então a gente vai ter que fazer diversos testes aí pra liberar todos Mas, dá pra começar com... Mano, esse pra mim é o traje mais da hora, tá ligado? Do Edward, mas enfim Então tá aí o traje do Edward pra quem quiser curtir E liberar ele para jogar no Assassin's Creed Unity Muito obrigado, pessoal, por terem assistido até aqui Um abraço do Pastif Eu espero vocês na próxima E valeu!